E aí E aí E aí E aí E aí Galerinha Aqui é o TEN Bem tranquilo com vocês, aí chegou a nova heitura do HeartStory Uma noite encarazão Quer dizer, vai chegar daqui duas semanas Mas chegou o anúncio E junto com umas cartinhas novas Como era de esperar, vai ter umas cartas novas Aí você tem 45 cartas novas totais Dois fundos de cartas diferentes E um tabuleiro novo Aparentemente, essa aventura Parece estar muito bacana O que era de se esperar, porque Se a Blizzard quer falar de Karazhan Eles tem que trabalhar muito Pra deixar a coisa bem bacana Porque Karazhan era uma das rides mais fenomenais Que existiu no World of Warcraft Então a comunidade ia esperar alto Nessa nova aventura, ia esperar uma coisa Boa de verdade Mas blá 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 O que importa pra gente são as cartinhas, certo? Então vamos dar uma olhada nas cartinhas novas Que chegou E vamos dar uma análise aí Rapidinho aí Bater um papozinho Sobre o quão boa essas cartas vão ser Naranas Naranas, que o tio Tese aqui É um babaca que só entende de arena Não entende porra nenhuma de anqueada É um carrabaço Então bora lá Primeira cartinha Avó Bodós Eu adorei essa carta, velho Que carta comédia e da hora, velho Que ideia bacana e comédiona, velho Certo? Esse tipo de carta é exatamente o que o caçador precisava Criaturas Boas Comuns De custo baixo, velho Porque hoje em dia na arena O caçador perde a mesa muito fácil E não consegue dar dano porra nenhuma no oponente Então essa criatura é ótima Praticamente um astagente assombrado Só que um pouco diferente O lobo mau que ele invoca Também é uma fera O que é muito bom Para as sinergias extras aí De caçador Ele é praticamente uma Duas manas Três, dois Que vai dar um de dano extra em algum lugar É bem difícil o caçador trabalhar com esse dano extra aí Um gizinho de dano a mais Mas ainda assim É uma 3,2 que vai dar um de dano extra em algum lugar Certo? Então no geral ela é ótima Eu vou dar um 7,810 para ela Porque o astagente assombrado Acho que é um pouquinho melhor Mesmo não sendo fera o que ele invoca E eu dou 8,10 para o astagente assombrado Então eu acho que ela é um pouquinho pior Que o astagente assombrado Mas ainda assim vai ser uma ótima carta para o caçador E eu espero que as outras caças de caçador Também sejam tão boas Quanto essas aí Para dar um up aí No caçador que ele está precisando rentemente na arena Próxima cartinha Corvo encantado Uma manas Dois feras Simples E direto E avassalador Pra caralho Essa carta vai deixar o oponente em uma situação bem escrota Se ele tiver apenas uma criatura 3,2 na mão O que é bem normal de isso acontecer Se ele tiver uma 2,3 Você ainda pode usar esse poder droga para matar a criatura dele Ou então você abaixa outra criatura 2,3 Uma 3,2 E pressiona mais ele ainda na mesa Ou então Você tem uma maca de charge no segundo turno No segundo turno você tem uma criatura 4,4 De repente Você compra uma carta Seu oponente fica com a cara de cu E fica muito triste pra caralho Essa é uma beleza Então essa carta é muito foda Sinergia para fera Para druida Excelente Você tem na arena Tem muitas cartinhas aí Que você consegue uma sinergia bacana com druida Então Ótima carta de druida 8,10 E essa carta junto com outras que já lançaram O Ladino ganhou uma lutadora de força extra Só que rara Lutadora de força Dão 7,10 para ela Porque o status dela é muito difícil de lidar E aí Certo Não? Tem um grito de guerra dele Ok Tem um grito de guerra dele aí Reduz o custo das cartas de outras classes da sua mão em 2 Ok Bacana essa ideia Mas na arena Como é que isso vai funcionar? Como é que você vai conseguir fazer isso? Você tem algumas cartas Você pega cartas oponentes Você tem aí o camelô novo aí que chegou Tem o robar São duas caras Você tem Gran Cruzada Que é épica Nefarian Que é lendário Campeão de Nex Que é lendário Formação de quadrilha Que é a pior carta de Ladino da arena Uh Então provavelmente você vai usar isso com camelô e robar E olha lá E olha lá Vai ser bem difícil conseguir fazer isso Mas se você usa um robar E depois você usa um camelô etéreo Realmente muito bom Você vai ganhar uma vantagem de 4 mana sobre o oponente aí Que são os seus descontos Que vai ser ótimo pra você Então essa carta tem um 7,10 Com potencial pra ficar melhor Dependendo da sinergia que você tiver no seu deck Mas é uma sinergia bem obscura e difícil de obter na arena Pra cima a cartinha Barnes 4 humanas 3,4 O grito de guerra Evoque uma cópia 1 De um lacaio aleatório do seu deck Eu já vi algumas pessoas comentando sobre essa carta E algumas pessoas estão cometendo engano De pensar que essa carta é como se fosse um yeti 4 humanas Uma 4,5 Em questões de status Não é bem por aí que funcionam os status na arena Porque uma criatura de 4,4 por exemplo Mata o Barnes E a 1 depois Então não é bem por aí não E essa carta se compara por exemplo Com a Caçadora de Urzal Que é praticamente a mesma coisa Só que custa 3 manos É uma 2,3 E a Caçadora de Urzal É okzinha Quase boazinha na arena Se você não compara a Caçadora de Urzal Com o Tanque-Aranha Que é ótimo na arena Então é o mesmo aspecto Só que essa daí Obviamente não é só uma Caçadora de Urzal Você pega uma cópia de um lacaio do seu deck Então isso obviamente pode abrir um leque de possibilidades Então a base dessa carta é igual a de Caçadora Urzal Na minha opinião É um 5,5 de 10 pra essa carta Com potencial Tá um pouquinho melhor Cada vez que tiver mais cartas que sinergiam com isso Pode ser Golem Coleteiro Pode ser Rastegente Assombrado Pode ser Retalhador Pode ser Cavalgante Argento Cartas que tem alguma sinergia boa aí Nessa história de copiar apenas um 1 Que faça essa 1 ser algo melhor que apenas uma 1 Certo? A próxima carta O Curador 7 manas 4,6 Mecanoite Provocar Grito de Guerra Compre uma Fera Um Dragão E um Murlocke Esse deck Eu não sei quanto de farinha a Blizzard tirou pra fazer essa porra Mas eu curti a ideia Eu curti pra caralho Eu não sei se vai dar como fazer um deck pra essa carta no ranqueado Mas na arena Quão boa essa carta vai ser? A grande questão que você tem que pensar É quantas cartas o Curador normalmente vai comprar E eu diria que é bem seguro dizer que pelo menos uma carta ele vai comprar Feras são bem fáceis de você colocar no seu deck na arena Dragão É meio difícil E Murlocke É ok Não é tão difícil Não é tão comum assim Então Uma 7 manas 4,6 provocar Que compra uma carta O quão bom é isso? É praticamente um anciente da tradição de Druida No 5,5 Só que eu acredito que uma 4,6 provocar é um pouquinho melhor que uma 5,5 sem provocar Então No geral Eu dou um 5,5 de 10 pra essa carta Você pode pensar nessa nota como base quando você tiver no começo dos seus piques na arena Pra pegar o Curador Se você tiver mais um final dos seus piques Só no final Que daí você já sabe que você vai comprar pelo menos duas cartas Duas cartas E sabe o que ele vira? Um anciente da tradição Que não foi nerfado Oh Então eu dou um 8,10 pra ele se ele comprar duas cartas Se ele comprar três cartas Ele é o anciente da tradição que não foi nerfado mas sim bufado Oh Três cartas Aí a coisa fica boa pra caralho Fica insano Eu dou um 10,10 pra essa carta Então é isso aí Se você tiver no final dos seus piques você pode comprar três cartas mano Insano essa carta 10,10 Bora aí Próxima cartinha Cavaleiro de Marfim Seis irmãs Quatro, quatro Que de guerra descubra um feitiço Restore a vida do seu herói equivalente ao curso do feitiço Essa carta lembra muito o Conjurador Etero de Mago Seis três que descubra um feitiço Só que eu acho que o Conjurador Etero tem um status um pouquinho mais interessante Que o Cavaleiro de Marfim Uma quatro, quatro Um sexto turno Vai conseguir causar um grande impacto na mesa igual ao Conjurador Etero E eu acredito também que o Seitício de Mago seja um pouco melhor que o de Paladino O grande motivo disso é porque os segredos de Paladino na arena em geral são uma bosta São muito ruim Então se você descobre três segredos de Paladino você vai amargurar bastante Em compensação apesar do status um pouco pior e o feitiço um pouco pior Você recupera a vida O que é bacana, certo? Recuperar a vida Não tem porque reclamar disso O único problema dessa questão de recuperar a vida É que você dá uma grande dica pro oponente do que carta você tem na mão Porque se você ganha um de vida É bem improvável que você tenha um segredo na mão, certo? Então, outra carta de descubra que eu acho que é bem sólida na arena Muito boa Você vai tirar um bom proveito dela Oito de dez pra ela E por fim Portal das Terras do Fogo, velho O que dizer dessa carta que eu mal conheço e já odeio tanto, velho Puta que pariu, Blizzard Sério mesmo? Toda aventura, toda expansão, mano É uma kombu nova de mago que vai entrar pelo seu cu E é melhor você gostar, senão você vai agoniar, velho Vai ser uma porra Puta que pariu, mano Sério mesmo, mano Essa carta Você tem uma ideia decente dessa carta? Você compara ela com o Elemental de Fogo Elemental de Fogo É, na minha opinião, na arena A melhor comum de Xamban que tem Até melhor que Bagata e a 7-7 lá que todo mundo pira Só que ela é um pouco diferente do que o Elemental do Fogo Ele custa uma mana a mais Dá 2 de dano a mais E invoca uma criatura que eu acredito que vai ser, na média, pior que o Elemental do Fogo Então, eu acho que ele é um pouco pior que o Elemental do Fogo Mas um pouco pior do Elemental do Fogo É ainda insano pra caralho Pra você ter uma ideia o quão insano essa carta é Imagina uma situação bem escrota pra você que você vai dar azar Você, oponente de uma criatura de 4 humanas na mesa A maioria das criaturas de 4 humanas vai morrer pra essa carta Você usa na criatura de 4 humanas dele E você dá um azar do caralho e invoca um robô de cura 3-3, certo? Que é uma das piores possibilidades pra ser invocado Então, você matou uma criatura de 4 humanas dele E invocou uma criatura de 3 humanas pra você Então, em questão de tempo, uma das piores situações possíveis Você ainda ficou equivalente ao seu oponente E ganhou de vantagem contra o seu oponente uma criatura 3-3 Isso é uma das piores situações possíveis Normalmente, você vai matar uma criatura de 5 humanas no oponente E vai ganhar, pelo menos, uma 4-5 Então, você vai matar uma criatura de 5 humanas no oponente E ganha uma criatura de 4 humanas Então, essa carta vai ser cabulosa de forte na arena E falando em cabuloso, essa carta vai ser a agonia do inferno Já esteja preparado pra aquele momento que você vai abaixar essa porra Achando que você vai arregaçar o oponente E você vai invocar um robô faminto 3-2 Aí o oponente vai usar essa porra em você Ele vai invocar um aniquilos 8-8 Vai invocar um elemental de terra 7-8 provocar Você vai ficar com aquela cara de gostosa E você vai falar que delícia Que jogo de skill Que bacana Nossa, quanta habilidade está sendo aplicada nesse jogo Acho que eu estou jogando mal nesse jogo Mano, essa carta vai gerar tanta agonia Vai tanta agonia Que a Blizzard vai se tornar a maior produtora de sal do mundo Passando até a Riot Games do League of Legends Isso, fácil Se você odiava o retalhador Você mal pode esperar Pra essa carta te dar um pouquinho mais de gosto do retalhador Pra você ficar bem aceitinho Ai que delícia, velho E aliás, né Ela pode ir face, velho Você pode dar na cara do oponente essa porra Nem pra isso eles nem falam Colocar só em lacaio pelo menos não Pode ir face também Eu garanto que vai ter alguém afortunado aí pelo mundo afora Que vai estar com o jogo ganho Vai estar com 10-11 de vida O oponente vai lá Vai usar essa porra aí na cara do oponente Por uma questão de desespero O cara vai invocar um demonarca ou um lirói E matar você Assim, desse jeito Desse jeito Não é RNG Assim pra você ficar Uh! Uh! Que delícia essa carta Nossa senhora, velho E a melhor parte dessa carta É Como é que você vai jogar contra essa carta na arena, velho? Essa carta pode roler todo, velho A Blizzard parece... Pobre, por que você quer foder tanto a arena, velho? Eu acredito que eles criaram essa carta Pra que o mago tenha uma tendência a mais controle no ranqueado Mas ao mesmo tempo eles estão guiando pra arena Eles falam Ah, pode essa arena Não se preocupe, relaxa 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 Pega nada Pega nada Pega nada Eu baixei tantas criaturas com 5 de vida na minha vida Antes do turno igual pro Lamejante Pra falar Beleza, a minha criatura de 5 de vida não vai por um reto igual pro Lamejante Como é que você vai jogar em cima dessa carta agora igual pro Lamejante, velho? Vou te falar o que vai acontecer na arena Antes de chegar no turno 7 do oponente mago Você vai ter que baixar uma criatura de 6 manos Uma C7 ou uma C6 Não vai ter outra opção Essa vai ser a melhor opção possível pra você Se você não tem isso Você vai ter que jogar em cima dessa carta e não igual pro Lamejante Então pra você jogar em cima dessa carta e não igual pro Lamejante Você vai baixar um monte de criaturazinhas Você vai achar uma 3-2, outra 3-3, uma 3-4 E aí, meu filho, se o componente tiver igual pro Lamejante você se fodeu, velho Você se fodeu E você vai ter que jogar em cima dessa carta Porque essa carta vai sair muito mais nos piques da arena Porque quando sai uma nova expansão Sai mais cartas da expansão do que as antigas Então vai aparecer muito mais essa carta igual pro Lamejante na arena Então você tem que jogar em cima dessa carta e não em cima de igual pro Lamejante E se o cara tiver igual pro Lamejante Ho 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 Vai tomar no meio do seu cu Então, velho É É o que é Nessa carta eu dou 9,5 de 10 pra ela Eu não dou 10 de 10 porque ela é inconsistente ainda Você realmente pode ter umas situações que vai invocar uma criatura bosta E você vai ficar meio chateado Mas ainda assim você vai sair na vantagem Se tiver um pouquinho de sorte Você vai ganhar a partida em uma rodada de RNG Invocar uma 7,8 Matar uma criatura de 5,6 manos do oponente O oponente vai ficar triste Você ganhou, simples assim, blá 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 E é isso aí, velho É isso aí, mano É aquela putaria que não usa um lubrificador, né, velho Vai rasgando, velho Já entra rasgando, velho Eu não sei nem que... Eu não consegui dormir essa noite, velho Não consegui dormir, velho Agoniei com essa cara Mas aparentemente Eu acredito que a Blizzard vai fazer um portal desse para todas as classes Ou pelo menos para algumas Que vai ser parecido com aquelas cartas de custo zero que chegou na expansão do Old God Vai ser algo, por exemplo, sacerdote, 8 manos por 8 de vida e envolve uma criatura de 6 manos Umas coisas assim Vai ser então um monte de portais aí que vai ser a mesma putaria que vai ser Envoque uma criatura de custo X Ou seja, vai ser a RNG pra caralho que vai ser implementado nessa expansão Isso quer dizer que a gente vai ficar felizes, tristes, salgados, agoniados, velho E é isso aí, velho Então, galerinha do mal, espero que vocês tenham curtido as análises As cartas do momento são essas Quando saem uns bloquinhos de cartas a mais aí, umas 5, 6 cartas Eu crio outra análise e comento sobre elas Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtirem, dá curtirem nós aí, caralho Ajuda nós aí, porra Um abração pra vocês e até mais Fuck Portal, velho E aí E aí E aí E aí